Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, no vídeo-aula de hoje. Eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse lacinho, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele joinha, compartilha, tá bom, gente? Então, vamos lá iniciar a nossa vídeo-aula. Bom, gente, vamos fazer agora o lacinho. Vamos fazer aqui o anel mágico. Feito o anel mágico, agora a gente vai subir uma, duas correntinhas. A primeira, né, faz três. Três correntinhas. E agora vamos fazer aqui dentro do anel mágico pontos altos. Faço aqui o primeiro, faço aqui dois pontos altos. E agora eu vou fazer três correntinhas. Fiz três. Vou prender aqui com ponto baixo dentro do anel mágico. Ponto baixo. Vou puxar aqui um pouquinho o anel mágico. E agora eu vou fazer novamente uma, duas, três correntinhas. E vou fazer agora dentro do anel mágico mais dois pontos altos. Faço aqui o primeiro, faço aqui o segundo. E agora eu faço novamente uma, duas, três correntinhas. Prendo novamente aqui dentro do anel mágico com ponto baixo. E agora a gente vai puxar o anel mágico aqui, olha. E quando fecha ele já forma, olha, o lacinho, tá? E agora eu vou cortar aqui meu fio, olha. E vou puxar aqui, olha, dar uma puxadinha. E agora é só dar aqui as voltinhas, olha. Fazer as voltinhas aqui bem no meio, tá? Bem no meio, pro lacinho ficar bonitinho, olha. Uma perninha pro lado, a outra pro outro, tá? A gente vai virar de costas. Vou dar aqui o nozinho. Pronto, gente. Tá feito o nosso lacinho pequenininho, menorzinho, né? Vamos fazer agora o outro lacinho maior, tá? Vou fazer aqui novamente o anel mágico. Vou dar, fazer aqui uma correntinha pra prender. E já vou iniciar logo as outras correntinhas. Fiz uma, né? Faço duas, três. E agora eu vou fazer quatro correntinhas. Então agora eu vou fazer ponto alto. Ponto alto alongado. Fiz aqui um. Fazer novamente outro ponto alto alongado. Fiz dois. Vou fazer agora uma, duas, três e quatro correntinhas. Vou prender aqui embaixo com um ponto baixo. Prendi aqui dentro do anel mágico, tá? Então agora eu vou fazer aqui, olha. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Então vou fazer aqui agora dentro do anel mágico, mais dois pontos altos alongados, tá? Fiz aqui o primeiro. Vou fazer agora o segundo ponto alto. Fiz dois. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Correntinhas. Novamente. E vamos prender aqui dentro do anel mágico com ponto baixo. Então agora eu vou puxar aqui o anel mágico. Quando a gente puxa, se forma bem o lacinho, tá? Então agora eu vou cortar o meu fio novamente. Puxar aqui. Vou puxar desse lado também, olha gente aqui. E agora vamos dar voltinhas aqui no meio. O que a gente fez com o outro lacinho. Uma perninha vai para um lado e a outra vai para o outro. Como vocês podem perceber, deixar sempre no meio, tá? Olha, fica bem no meio. Agora eu viro o meu trabalho. Vou dar aqui um nozinho. Vou dar aqui dois nozinhos, tá gente? Para ficar bem seguro, né? Não soltar. E tá feito o nosso lacinho, olha gente. Temos dois lacinhos tamanhos diferentes. Esse tá maior um pouquinho. Bom, gente, como vocês podem ver, esse ficou menorzinho um pouquinho e esse já ficou maior um pouquinho. Vou fazer com vocês aqui mais outro. Maior do que esse aqui, o nosso seguro, tá? Vamos lá. Vamos fazer novamente o anel mágico. Vou fazer aqui uma correntinha para prender. E vou fazer agora uma, duas, três, quatro correntinhas. Com a primeira, né? A gente fez, fica cinco, tá? Então, agora vamos fazer o ponto alto duplo, tá? Dou duas laçadas na minha agulha. Venho aqui dentro do anel mágico. E vou fazer aqui, ó, o meu ponto alto duplo. Fiz o primeiro. Novamente, duas laçadas. Faço aqui, olha, o meu segundo ponto alto duplo. E agora eu vou fazer, posso estar fazendo mais outro, tá? A gente vai dar um... Esse é o terceiro ponto alto duplo. Aí aqui vai ficar a critério de vocês, de acordo com como vocês queiram o lacinho de vocês, tá? Eu fiz três, posso deixar com três e posso fazer mais outro também, olha. Vamos fazer aqui, né? Então, esse lacinho ficou com quatro pontos altos dentro, as correntinhas aqui de um lado. E agora vamos fazer uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas, tá? Vamos prender aqui dentro com o ponto baixo, dentro do anel mágico, tá? E vamos fazer agora, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas novamente. Duas laçadas na agulha. E faço agora o ponto alto duplo. Faço aqui o primeiro. Duas laçadas novamente. E vou fazer aqui, olha. Um segundo. Duas laçadas na agulha. Vou aqui dentro do anel mágico. E faço novamente, olha, outro ponto alto duplo. Fiz três, dou mais duas laçadas na agulha. Vou fazer outro ponto alto duplo. Ficamos com quatro. A gente fez aqui quatro, né? Tem quatro pontos altos no meio. As correntinhas de um lado e de outro. Então, agora vamos fazer uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vamos prender novamente aqui com o ponto baixo. Vou puxar aqui o anel mágico. Vou puxar aqui. Vamos puxar, olha, puxar bem, tá? E agora eu vou cortar o meu fio. É bom deixar aqui o tamanho assim. A gente tá enrolando, né? Vou puxar aqui, olha. Dá uma puxadinha aqui, tá bem? E vamos lá. Fazer voltinhas aqui no meio do nosso lacinho. O lacinho, quando ele é maior, eu acho até mais bonitinho, tá, gente? Mas isso aqui vai depender do tamanho desejado, né? Então, vamos agora fazer voltinhas aqui em volta do nosso lacinho. Vamos virar aqui o trabalho. Vou fazer aqui um nozinho. Um nozinho aqui. Vou fazer aqui outro nozinho. Dois nozinhos pra ficar seguro, tá, gente? Olha. Pronto. E aqui está, gente, o nosso terceiro lacinho, olha, gente. Colocar aqui os três tamanhos pra vocês verem os nossos três lacinhos, tá bom? Bom, gente, a nossa videoaula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa aquele joinha, compartilha, tá bom, gente? Toda semana tem videoaula nova aqui no canal. Tá bom? Então, tchau. Até o próximo vídeo.